Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta do R-Fortress aqui no canal do Waka, mais prazer em vocês comigo. E galera, foi muito legal poder jogar isso aqui com vocês de verdade, não canso de me repetir isso, tanto que do R-Fortress é um jogo sensacional, né galera. Galera, no último episódio nós fizemos muita coisa, em particular nós fizemos muitos gerenciamentos dos nossos estoques, fizemos muitos gerenciamentos aqui do nosso manager, né, eu mostrei pra vocês o erro que eu tinha cometido e por que o manager aqui de fato não tava funcionando. Ah, e nós também construímos o nosso Trade Depot, nós melhoramos aqui a nossa fazenda, né, expandimos aqui a nossa fazenda, pegou uma wave de uma migração, né, chegou um monte de anão aqui pra morar com a gente, fazer parte do nosso forte que foi maravilhoso. Nós começamos a estender aqui a parte dos nossos workshops, tem alguns workshops que eu quero construir aqui pra vocês, eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, inclusive um vai ser bem necessário pra gente. Nós também expandimos aqui, pelo menos estamos tentando expandir aqui nossos quartos, certo? Ah, e basicamente foi isso, né galera, mas teve muita coisa aqui do gerenciamento dos nossos estoques, teve, por exemplo, a proibição aqui dos ovos, né, justamente para que esses ovos possam chocar, né, ali nas destas e tudo mais, que as galinhas consigam continuar botando lá e a gente continue chocando isso. Enfim, galera, teve muita coisa aqui que aconteceu e nesse episódio eu quero de fato começar a levantar a nossa muralha, certo? Ah, eu acho que essa vai ser uma das partes mais importantes aqui pra gente, tá bom? Então vamos começar a pensar nas muralhas. Eu tava dando uma olhada aqui, olha só, essa zona, ela começa daqui de baixo, certo? E eu poderia trazer ela até aqui em cima, talvez. O que que... Muralha é um pouquinho mais complicado, galera. E eu sugiro fortemente a todo mundo que for começar no Duarte Fortress fazer construções quadradas, tá? Você depois pode ir melhorando seus layouts e tudo mais, né, porque tem alguns detalhes que ficam um pouco mais complicados mais pra frente, dependendo conforme você vai arredondando o seu layout, coisas desse tipo, tá? Então, no início, eu aconselho vocês fazerem coisas quadradas e conforme você for pegando mais experiência no jogo, você vai modificando isso, tá bom? Então, beleza. Outra coisa que eu esqueci de comentar no episódio anterior, foi porque nós não estamos caçando, né? Porque eu fiz o Butcher Workshop, falei que precisava basicamente dele pra começar a caçar e tudo mais, e não tem ninguém caçando, apesar de eu ter uma pessoa marcada pra caçar. Isso não tá acontecendo, eu vou mostrar pra vocês depois. Mas vamos lá, vamos pra muralha primeiro. Eu vou apertar B aqui, certo? Vou apertar Shift C. Shift C, galera, o C em caps, né? Ele é Wall, Floor, Stairs, etc, tá? Então, eu vou apertar Shift C. E aqui, exatamente o que a gente quer é construir uma muralha. Então, W, certo, galera? E o que que acontece? O Duarte Fortress, tá? Eu já esqueci o ponto que a gente tinha que começar, mano. Vou apertar aqui pro início, apertar aí. Você deveria começar daqui, né, no caso. Tá bom, eu vou deixar um espacozinho. Vamos começar essa muralha daqui, perfeito. O segundo arbusto ali embaixo, perfeito. Já dá pra ter uma ideia. Então, B, Shift C, W. Muralha no Duarte Fortress, galera, é um pouco mais complicado. Um pouco mais trabalhoso do que parece. Na verdade, não exatamente trabalhoso. A muralha normal, você simplesmente constrói igual você constrói ali as farms, tá vendo? Eu vou apertar L, eu vou aumentando ela. Vou apertar U, eu vou aumentando ela. Só que tem um limite máximo, tá vendo? Então, dependendo do que você vai construir, isso pode dar um certo trabalho. Felizmente, com o Dwarf Therapies, né? Com o Dwarf Hack, que você baixa junto com o pacote de Dwarf Fortress, ele te dá algumas ferramentas pra você fazer um pouco diferente, né? E aí, galera, realmente, assim, não é uma coisa que eu tenho de cabeça. Eu sempre tenho que olhar aqui. Você olha do lado direito aqui e vai vendo as opções que ele tem pra te dar, tá? A primeira coisa, eu vou apertar Shift G pra ir pra Global, tá? E nesse Global aqui, eu posso marcar se eu quero construir isso aqui de blocos, se eu quero construir de madeira. O que eu quero fazer com isso aqui, certo? Bom, o fato é, eu quero construir somente blocos. Então, eu vou desabilitar boulders. Boulders são as pedras grandonas, né? Que são pesadas demais pra construir. E vou desabilitar também madeira. Eu não quero usar nem madeira e nem boulders pra construir isso aqui. Nem barras, né? Eu quero construir isso simplesmente. Enables building for all buildings types, tá? Então, essa construção aqui, eu quero utilizar essa configuração. Vou apertar Ask, perfeito. Então, aquilo ali já tá feito, né? Outra coisa que eu quero fazer. Eu não quero que o material seja selecionado automaticamente. Vou apertar A, eu vou desabilitar essa opção. Eu quero selecionar qual material vai ser construído isso aqui, certo? Beleza. Isso já vai ficar mais simples pra vocês depois. E vou apertar B pra habilitar o Box Selection. O Box Selection, galera, é justamente pra eu conseguir fazer um quadrado de uma vez, tá? Você seleciona Inbox mesmo, tá bom? Então, eu habilitei o Box Selection. E agora, galera, aqui aparecem outras opções. Eu quero definitivamente fazer um Hollow, tá? Eu vou apertar H aqui pra fazer Hollow. Pra fazer... Eu não quero... Eu não quero uma muralha giganteira. Eu não quero uma muralha que não tenha buracos. Eu quero uma muralha, né? Então, a muralha tem buracos também. Então, eu quero que o buraco fique ali no meio. E eu acho que basicamente é isso. Eu acho que basicamente é isso. Então, vamos começar. Eu vou apertar Enter aqui. E... Olha, pronto. Agora sim, ó. Agora a muralha tá vendo. Tá vendo? Beleza, né, galera? Vou fazer uma coisa um pouco mais... Quadrada aqui. E aqui tá bom. Vou passar dois pra cá. Dois pra cá. E ficou uma muralha... Cara, 17 por 17. Muita coisa. Eu vou mostrar ela 15 por 15 no máximo. Tá bom. 15 por 15 já... Já fico feliz aqui. Eu acho que 15 por 15, pro nosso início, tá ótimo, tá, galera? 15 por 15, pro nosso início, tá ótimo. Tá bom? Vamos fechar essa muralha aqui, então. Vou apertar Enter, tá? Apertei Enter. E agora eu tenho que escolher qual material que nós queremos construir ela, né? Se eu tivesse deixado automaticamente, eu ia construir lá. Espero. Imagino eu que tô de blocos. Mas eu coloquei que eu quero selecionar os materiais, né? Então, a gente tem vários materiais aqui. Logs, logs. São madeira, madeira, madeira. Mas eu quero fazer de blocos, lembra, galera? Então, tudo que for aqui. Bloco de granito, por exemplo. Cara, é isso. Coloca bloco de granito aí. Eu tenho 56 disponíveis. Então, faz 56 aí e pronto, né? Já foi. Então, o que que acontece? Só que agora eu fiquei com a muralha, né? Não tem passagem pra essa muralha. E não, galera. A gente precisa de passagens aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apertar Q, galera. Isso aqui é um pouquinho... Eu demoro a pegar isso aqui, mas enfim. Q, aí eu coloco aqui em cima. E daí eu tenho X pra remover a construção. Então, vamos remover aqui. Vou deixar esse espacinho aqui, tranquilo. Dois, né? Um, dois. Seria aqui, no caso. Tá bom. Vamos remover ali também. Perfeito. Só pra gente conseguir colocar portas aqui, eventualmente. Então, pronto. Já é alguma muralha, né? É uma muralha só no meu pasto? É uma muralha só no meu pasto, por enquanto. Mas, por enquanto, tá ok. Deixa ela construir aí. Deixa eu olhar aqui. Vou até despausar. Só pro jogo pensar aqui um pouquinho. Deixa eu ver quantos que eu tenho no estoque aqui de novo. Blocos ainda. Cara, eu tenho muito granito. Eu usei bastante ali, mas eu tenho bastante ainda. Tá bom. Deixa mais alguns blocos ali feitos. Vamos continuar a nossa construção aqui. Eventualmente a gente faz outras coisas. Aparentemente acabou-se as sementes de Plum Helmet. Não é o ideal. Olha só, galera. Tá vendo aqui, ó? Alguém já veio aqui e já construiu alguma coisa. Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é maravilhoso. Ó. Tá vendo? Vai construindo a muralha enquanto isso. Eu tava dando uma olhada. Deixa eu dar um zoom out aqui, galera. No mapa. Só pra vocês entenderem, tá? Por favor, não fiquem loucos. Essa parte aqui é uma parte toda de água, tá vendo? Geralmente os visitantes vão vir de cá. Então seria legal que a nossa entrada fosse aqui por baixo. Eu tenho alguns planos. Alguns planos até meio mirabolantes aqui de como a gente vai construir nosso forte. Mas por enquanto isso aqui é o nosso passo. Ele tá cercado. Eventualmente eu quero colocar um telhado nele, né? Se vier algum bicho voando ou alguém que escala alguma coisa assim. Não conseguir entrar e matar nossos animais. Eu não quero perder nossos animais ali, né? Muito pelo contrário. Eu quero manter bastante nossos animais ali. Deixa eu ver como é que estão aqui de porquinho. Já viram esses bichinhos ali, ó? Aqui? Tá vendo, galera? Vamos ver. Dá pra ver? Não. Deixa eu ver. Aquilo ali são... Ali, ó. Pronto. Loan, Cave and Far. E tem beetle. São besorros, coisas desse tipo. Isso aqui são coisas que os porcos, salvo engano, eles comem isso aqui. Salvo engano, eles comem isso aqui. Por isso que os porcos, eles conseguem ficar aí embaixo. Mesma coisa aqui que serve pro... Pra... Pra as galinhas, tá? Elas também se alimentam disso aí. Então por isso que elas conseguem ficar aqui embaixo, né? Cara, o que você tá fazendo aqui? Enfim. Deixa essa galera trabalhando aí, né? Continuar trabalhando. Como é que eu estou de bebida? 163 bebidas. Bastante bebida. Muita bebida mesmo. Como é que eu tô no job aqui? Brew for Drink. Brew for Plants. Cara, isso aqui tá errado. Deixa eu olhar nas condições aqui de novo. Galera, eu tô olhando aqui. Eu tenho muito trabalho de carpintaria, mas eu só tenho um workshop pra carpinteiro, certo? Então o outro carpinteiro... O outro nosso carpinteiro, ele tá sem ter o que fazer. Então, eu realmente preciso que isso aqui seja feito logo. Cara, eu fiz mais 10 barrels. Vamos ver se ele vai fazer mais barrels. Vou até ficar de olho nisso aqui. Fez beans, fez barrels. Perfeito. Você vai checar e vai decidir que ele tem que fazer outro. Tem alguns workshops que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu até colocar BW de workshops. Um dos workshops que nós precisamos fazer... Eu preciso do Jeweler. Jeweler. Acho que é o Jeweler que eu vou mexer com gemas. Salvo engano, é ele, tá? Então, seria interessante ter uma aqui. Pode fazer de... Pode fazer de blocos. Os blocos não estão tão longe. Tá bem? O granito tá aqui do lado. Faz granito mesmo. E... Maison Butcher. Cara, tem vários aqui, na verdade. Eu preciso do Mechanic. Mechanic Workshop. Que é uma das coisas que nós vamos utilizar right away, tá? Faz granito aí também que tá do lado. Perfeito. Mais algumas construções aí pra fazer. Eu preciso que os mineradores minerem. Definitivamente eu preciso que os mineradores minerem. Bom, ele pode tá parado ali, mas ele tem trabalho pra fazer. Ele tem. Trabalho aqui. Tem trabalho aqui. Tem muito trabalho pra fazer. Tem trabalho ali embaixo. Eu não consigo minerar aqui. Por que eles não mineraram aqui? Literalmente não entendo. Tá bom. Fechei. Mais estoque. Cara, tem muito trabalho de mineração pra fazer. É impossível esses caras estarem sem trabalho. Eu tenho um carpinteiro aqui. E você é um herbalista, ok? O herbalista não tem o que fazer. Eu até entendo. Vem que tem um monte de Plant Gathering aqui. Pera. Na verdade, ele já tava fazendo algo. Vamos vir pra cá. Realmente eu gostaria que eles minerassem isso aqui. Isso aqui seria... Olha a galera. Realmente fiz a página, né? Cadê o nosso minerador integral? A gente não tinha minerador integral. Era o Wolf Bullion. E de fato, ele só tá... Ah! Ele tá carregando coisas. Não é o problema. Não, Wolf Bullion. Não carregue. Minere, cara. Minere, eventualmente. A gente coloca você pra carregar coisas também. Quanto minera. Deixa eu ver aqui. Retom a tarefa. Como é que tá aqui o manager? Checando. Ativa. Consulho Rock Blocks. Ativa. Fazer Brew. Drinks from Plants. Me soa estranho. Porque eu tenho bastante bebida. Tem alguma coisa errada nesse... Brew. Drinks from Plants. Deixa eu ver. Ele tá em 38, né? Ele ativou faz um tempo. Sei lá. Deixei. Vamos continuar fazendo aqui. Perfeito, né? Perfeito. Nosso estoque tá um pouquinho vazio agora. Tem muita coisa que foi carregado pra cá. Isso me deixa bem feliz, né? Poderia colocar alguns cães de guarda. Cara, você tá me dando no lugar errado. Melhor lá embaixo, por favor. Esse aqui é justamente quem? O Wolf. O Wolf. Deixa eu dar... Deixa eu... Não consigo. Quero ver as coisas dele. Pera aí. O Wolf. Aqui, pronto. Deixa eu ir pra ele. Deixa eu dar foto. Quero ver onde ele vai minerar, galera. Porque eu realmente preciso que ele minere lá embaixo. E a gente continue completando nossos workshops lá embaixo. Eu preciso de mais um shopping de carpintaria. Mas o fato de eu não conseguir colocar ele debaixo do outro me mata. Então, eu não consigo fazer simplesmente... Isso, meu querido. Isso. Isso. Tá vendo? Só pedir com jeito, galera. Só pedir com jeito o cara faz. Né? Nesse quadrado aí todinho, por favor. Isso. Muito. Não. Dá pra cima. Isso. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Não. Não entra no estoque. É lá em cima, porra. Tá zoando. Mas tá bom, né? Deixa ele minerar aí. De alguma coisa. Várias boulders ali sendo feitas. O cara minera muito rápido. Muito bom. Perfeito. Ok. Então, vamos lá, galera. Eu quero construir aqui build workshop. E eu preciso de outro carpenter workshop. Que é o que tá faltando aqui demais pra gente. Pode fazer de granito aí. Mas tá ótimo. E outra coisa que eu vou fazer é justamente fazer um estoquezinho aqui. Tá? E não I. É P de estoque. Eu quero fazer um estoque de madeirinha. Tá? Justamente pra ficar mais fácil aqui pra essa galera, né? Deixa eu alterar esse estoque. Settings. Madeira. Correto. De quantos barrels, beans eu poderia ter aqui. Eu poderia ter alguns beans aqui. Não, não. Pelo menos um bean. Pelo menos um bean ali. Tá ótimo. Certo? Aqui eu coloquei beans. Aqui tem seis. Não preciso estudo. Já tá ótimo. Dois, vai. Dois. Dois tá ótimo. Dois cabe muita madeira. Consegui estocar madeira em beans? Pergunta. Deixa eu ver. Queria ver o que tem dentro dele. Não tem nada dentro dele? Pera. Eu realmente acho que não tem nada dentro desse. Fashion bean. Aqui tem madeira, mas aqui não tem. O que? Não, pera. Até onde eu me lembro, você consegue estocar madeira dentro de beans, sim, galera. Posso. Eu posso. Não está entendendo aqui, mas até onde eu me lembro, dá pra fazer isso, sim. Tá vendo? Deixa eu achar. Bom, galera. Eu não achei o lugar, mas enfim. Eu acho que dá. Vamos ver como é que tá os blocos. Os blocos estão ativos. Tem alguém fazendo. Essas outras coisas aqui, beans, etc, etc, não estão. Greening from plants. Isso aqui de alguma forma tá ativo, né? A galera tá fazendo. E's mills também estão fazendo. Perfeito. A gente vai até ver quantas mills nós temos. E rock crafts também nós estamos fazendo, até porque a gente precisa fazer vários rock crafts. Certo? Certo. Perfeito. Ok. Vamos continuar com a muralha aqui, né, galera? Então, beleza. Nós começamos a muralha aqui dessa forma, né? Então, isso aqui já tá meio que protegendo aqui o que seria o nosso pasto. Perfeito. Esse cavalo aqui tá piscando dessa forma, sinceramente, não sei porquê. Depois a gente vai olhar o porquê. E eu preciso agora também passar uma muralha aqui na frente, né? Pra nos proteger aqui de fato. Vamos lá. Vamos de novo. Build. Shift C. Wall. Tá? Mesmo esqueminha aqui. Box selection. Show boss mask. Tá com um buraco e tudo mais. E aqui, galera? Tem que fazer assim. Não, pera. W. O que? Por que? Pera. O que eu tô fazendo errado? Box selection. Correto. Buraco. Agora sim. Opa. Vou fazer isso aqui pra cá. Pode ser 15 por 15 também. Acho que pode ser. Uma entrada bacana, né? Acho que isso aqui tá ok, galera. Acho que isso aqui tá ok. Vamos fazer aqui. Eu quero fazer isso aqui exatamente de blocos, tá? Blocos de granito. Shift Enter. Aqui acabou os blocos de granito, então vamos ver se a gente tem outros blocos aqui. Tem Gneiss Blocks, né? Mais alguns blocos aqui. Micro Client Blocks. Tem quatro. E acho que isso faz com que nossos blocos acabem. De fato faz. Ok. Vamos fazer só essa quantidade aí, por enquanto. Deixa eu vir aqui. Esse lugar aqui eu quero exatamente remover essa construção. Perfeito. E aqui embaixo, galera. Exatamente aqui. Aliás, vamos colocar aqui no meio, né? Nossa entrada. Fica mais legal. Um, dois, três. Erraia de motivo. Eu não consigo remover isso aqui. Um, dois, três. Tava apertando o botão errado. Perfeito. Vamos continuar subindo nossa muralha aqui. Dessa forma. Deixa a galera continuar fazendo isso aí. Eu quero que a saída, de fato, seja pra baixo. Saída pra cima eu não quero. Mas vamos começar a subir nessa muralha. Você deve estar perguntando. Ah, por que você deixou aquele buraco aqui embaixo, né? Isso aqui. Por que você tirou? Bom, aqui nós vamos fazer uma ponte de acesso, né? Vai ser a ponte. Primeira ponte que vai conseguir aqui nos proteger de alguma forma e tudo mais. Eu peguei o quê? Onde? Em algum lugar, sei lá. Tem alguma coisa, né? Algum tipo de pedra, alguma coisa assim. A muralha azul não ficou legal não, hein? Deveria ter pensado melhor nisso. Mas tudo bem. Como é que tá aqui? Estão tranquilos. Infelizmente eu não tenho tantas sementes assim, né? É bom a gente pensar nisso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora eu tenho dois carpenters. Significa que você não deveria estar à toa, certo? Na verdade você tá à toa. Na verdade você tá à toa. Você é o Vantelfo. Tá bom. Então o que que acontece, galera? Deixa eu trazer isso aqui de volta. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos carpinteiros. O primeiro é o Vantelfo, né? Vantelfo, cadê você? Você, carpinteiro aqui. E o Vantelfo, ele não tá com o hollow ativo, né? Ele não tá carregando nada de lá pra cá. Então vou ativar aqui. Deixa ele carregando as coisas de lá pra cá. Então ótimo. Ah, o Aka e o Wolf, eles também não estão. Tá ok. Tranquilo. O Aka ali não é o Manceering, né? Eventualmente a gente vai precisar de Manceering. O Tasso, ele tá cuidando ali dos Stonecraft. Enfim. Várias coisas aqui. Perfeito. Acho que isso aqui já vai dar. Agora ele já tem o que fazer. Perfeito. Vamos olhar aqui, galera. Realmente tá fazendo ali, né? Vamos mandar aqui que oito camas sejam feitas. Apertar Q. Eu quero Beds. Possui camas. Eu quero oito camas, por favor. Perfeito. E também vamos construir portas, né? Então, Q. Doors. Eu quero Rock Door. Eu preciso de oito dessas portas. Perfeito. Essas coisas aí acontecendo, né? Justamente pra gente que a gente termine nossos quartos aqui, né, galera? Tá faltando quarto. Legal. Tem muita coisa aqui acontecendo. Nossos estoques aqui estão... Cara, o cachorro ali tá doidão, né? O que aconteceu? Normal. O cara ficou doidão ali. Tem muita coisa pra fazer, galera. Tem Guildhall. Tem livraria. Tem taverna. Tem, assim... Nossa. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que tem pra fazer. Cara, eu não entendo. Entendo por que isso aqui não foi minerado. Fine Wall. Isso aqui é um... Pareio. Era? What? Ah! Minha... Minha lhama cresceu. Ficou maior. Legal. Legal. E o Tasso, ele tá criando ali Masterpiece. Um... Um brinco Masterpiece. Legal também. Repara, galera. Quando eles carregam os blocos, ó. O quanto é rápido isso. Tá vendo? Vamos ver aqui nos estoques. Quantos blocos nós temos? Blocos. Cadê? Meu Deus, eu tô cego. Passei pelos blocos. Nem vi. Eu tenho 20 blocos só. Na verdade, eu não tenho nada. Eu já usei o 78. O 78 pra 78 tá um reservado. Tá vendo? Aquele número laranja na frente quer dizer que ele tá reservado. Então, de fato, a gente precisa fazer mais blocos. O que tá ativo aí não tem ninguém fazendo, provavelmente, né? Porque falta Masonry. Como eu disse pra vocês, Masonry são, de longe, uma das profissões mais sobrecarregadas aqui pra se fazer coisas. Cris, o Aliris. Beleza. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tudo bem. Eu preciso agora nomear um Mechanic. Mechanic, qual que foi o... Basicamente Mechanic, né? A gente fez. Eu preciso de alguém que vá trabalhar como Mechanic. Mechanic, galera. Salvo engano. Tá por aqui. Aqui, Mechanic. Eu preciso de alguém que trabalhe como Mechanic, tá bom? Ah, vamos achar alguém que não esteja tão ocupado. Talvez você, Shadow Crazy. Esse cara aqui. Ele tem 15 de Blacksmith. Não, eventualmente você vai ser nosso Blacksmith. O Blacksmith pode ser o Mechanic? Na real pode. O Mechanic, ele não tem tanto trabalho assim, não. Vou abrir tal o Mechanic aqui pra ele. Ele como Mechanic. Aí tá ótimo. Perfeito. Poderia ter olhado as preferências dele pra ver se realmente faz sentido ele ser o Mechanic, né? Mas... Por enquanto tá ok. Assim a gente vai conseguir construir ali nosso Workshop, né, galera? Olha lá. Pronto. Vamos construir nosso Workshop. Pronto. Perfeito. O que que acontece, galera? Aqui no Mechanic, basicamente você faz Rock Mechanics e Traction Bents, né? Porque são coisas que vão ser necessárias, principalmente pra... Pra gente fazer... Pra... Pra... Pra fazer nossa ponte levadiça, né? Fazer... Enfim. Vocês vão ver. Prometo que vocês vão ver. Vamos ver como é que tá um dos Stocks aqui. Eu quero meus blocos de novo. Galera, isso aqui a gente tem que ficar conferindo toda hora. Principalmente porque nós vamos precisar desses blocos. Em teoria, eu tenho blocos. Em teoria. Build. Shift-C. Wall. Como é que tá aqui? Bloco Selection. Correto. Perfeito. Vamos ver isso aqui pra cá. É aqui. E eu quero isso aqui de blocos. Fine. Eu gostaria de outros tipos de blocos. Nisa, eu tenho 7. Gelenet Blocks. Perfeito. Fazer. Perfeito. Ok. Maravilhoso. E aqui, galera, agora nós vamos fazer uma ponte. Como é que é essa ponte? B. Ponte. Confesso que eu não me lembro. Fate. Fate. Ponte, na verdade. Shift-C também. Não é isso? Deixa eu achar, galera, um segundo. Pronto, galera. Achei. Aqui, ó. Bridge. É G, tá? A gente vai fazer uma bridge, tá? E aqui, ela funciona do mesmo jeito. A gente aperta aqui pra aumentar ela. Ela tem que ficar adjacente às barreiras, assim, certo? Vou aumentar o tamanho dela aqui também. Era M, né? Bom, eu fiz alguma coisa. What? Ah, weeds. Quero aumentar o hanged. Ah, um. Um. Perfeito. Uma pontezinha desse tamanho aqui, eu acho que já tá ok. Poderia ser maior? Poderia. Poderia trazer água ali pra baixo e tal. Dá pra fazer muita coisa aqui. Mas vamos subir só ela assim. Só que o importante, galera, é que ela é uma ponte retráctil, né? Ou seja, eu consigo mover ela e eu tenho que mexer na direção. Raise Direction. Ah, como é que eu... Direction, W. W, ela vai erguer pra cima. E é justamente isso. Eu quero que ela feche pra cima. Ok. Vamos colocar ela pra ser feita aqui. Eu também quero que ela seja feita de blocos. De bloco de granito. Tem um 29. Pode ser bloco de granito. Perfeito. Então deixa que isso aí seja feito, né? Então a gente tá fazendo nossa pontezinha ali. Isso é maravilhoso. Ah, uma das coisas que eu tava pensando aqui que a gente tem que fazer também, galera, nós precisamos fazer um lugar onde os anões vão conseguir comer. Um dining room, né? Um lugar onde eles conseguem entrar lá, pegar comida, sentar na cadeira, fazer festa, beber cerveja, enfim. Ah, geralmente os anões ficam bem felizes quando você faz coisas desse tipo. Ah, uma das coisas que eu me lembro é se eu colocar alguém pra cuidar dos nossos animais. Vou olhar isso aqui. Ah... Em teoria eu tenho alguém pra cuidar dos nossos animais. Beleza. Eu tô vendo a galera ali meio que reclamando, uns animaizinhos e tal. Fiquei... Fiquei... Pensando se a gente tinha colocado ou não. Beleza, galera. Aqui também eu gostaria de construir algumas portas. Uma porta aqui. Espero que a galera não ficar entrando e saindo aqui o tempo todo. Uma porta aqui. Vou apertar Shift P. Vou planejar essas portas aqui. E por conta disso eu vou ter que construir mais duas portas. Door. Drop door. Duas. Porque são as duas portas que eu vou usar aqui. Tranquilo. Legal. Então as coisas estão começando a surgir. Eu sei, tá muito quadrado. Não é uma construção mais bonita. Mas, enfim. Eu tô tentando ser didático aqui ao invés de estar fazendo de fato uma coisa linda, maravilhosa, bonita aqui pra vocês. Legal, legal. O que é isso? O que é isso? Meu Deus. Antes, jogar uma coluna de formiga. Uau. Será que dá pra criar formiga aqui? Eu sei que abelha é uma coisa que dá pra fazer, né? Inclusive, o Mead ali, a bebida que você faz com o mel aqui, os anões adoram, no geral. As portinhas já estão feitas. Outra coisa... Uh, tá bom. Vou colocar aqui também, galera. Agora, Build Door. Vamos ver. Cara. Door. Ver. Planejar aqui. Aqui. São nossos novos dormitórios, né? E eu também preciso de beds aqui. Aqui. Caramba. Bed, Shift, P. Planejar. Vocês colocam as camas que vocês quiserem. Vocês colocam aqui. Eu já tô feliz com isso. O importante é que tenha camas aqui. Perfeito. Só pra gente ter mais dormitórios ali pros nossos anões, né, galera? Legal, legal. Então, agora a gente tem o Mechanic Workshop. E... Seria importante eu pensar. Porque... Isso aqui ainda não tá construído, né? Provavelmente tá inspirando o quê? Meistering. Tá inspirando o Meistering. Tá bom. O Meistering é extremamente ocupado mesmo. A gente tem o Meistering como arquiteto e tudo mais. Mas ele tem que ali dar uma olhada, né? Liberar o projeto. E fazer a construção da ponte. Galera, eu acho que é isso, tá? Eu vou encerrar esse episódio aqui. No próximo episódio, nós vamos continuar com a nossa campanha. Nós vamos construir o nosso Dining Room. E eu vou fazer a alavanca que vai nos permitir fechar essa ponte e nos trancar aqui dentro, caso seja necessário, tá? É perigoso, né? No geral, você não quer ficar trancado. Mas nós ainda não temos uma guarda, não temos soldados, não temos armas, não temos nada pra nos defender. Então, é melhor assim do que simplesmente aparecer um animal nos atacar, nos destruir aqui, sei lá, do nosso forte, do que simplesmente permanecer fechado aqui, né? Galera, eu sei. Esse azul aqui tá te matando, tá me matando também. Essa parte mais cinza, mais escura aqui, também tá me matando. Mas enfim, vamos tentar dar uma relevada aí, tá bom? Mais que eu aproveitei vocês comigo. Aquele abraço no ar e até mais. Tchau, tchau.